E aí pessoal, tudo certo? Hoje vou mostrar como criar um programa Java com interface gráfica no Eclipse usando WindowBeauty e Swing. Eu estou usando a versão do Eclipse otimizada para o Framework Spring, mas como vocês podem ver, ela é idêntica a qualquer outra versão do Eclipse, então vocês podem seguir o passo a passo independente da versão que estiverem usando. Então primeiro devemos clicar em Help, e nesse menu selecionamos Eclipse Marketplace. Agora vamos pesquisar por WindowBeauty. Vocês podem instalar qualquer versão, não faz muita diferença, mas eu prefiro usar uma versão estável que uma versão beta. Então vou estalar essa. Se no seu não estiver marcado, marque todos os itens dessa lista e clique em Confirmar. Aqui embaixo, confirmamos que aceitamos os termos e clicamos em Finish. Vocês podem ver aqui embaixo que o programa está sendo instalado. Quando acabar, o Eclipse vai ser reiniciado. Para concluir, clicamos em Restart Now. Para testar se está funcionando, vamos criar um novo projeto. Agora com o projeto criado, clicamos em SRC e selecionamos Novo. Então, selecionamos WindowBeauty, Swing e Application Window. Damos um nome e concluímos. Foi criado um programa base, e agora temos aqui embaixo um menu para editar o design do programa. A interface é bem intuitiva, como vocês podem ver. Podemos arrastar os itens que desejamos para dentro do programa. Vou colocar um J-Panel na janela, e dentro dele um J-Button. Como vocês podem ver, o programa já roda normalmente, mas o botão ainda não faz nada. Se dermos dois cliques no botão, criamos um Action Listing, para ele. E podemos programá-lo. Com esse comando, quando clicarmos no botão, a janela será fechada. E aqui, onde está escrito New Button, podemos mudar para Sair. E quando clicamos no botão, saímos do programa. Então pessoal, é isso. Se eu te ajudei, não se esqueça de clicar em Gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos como este. Te espero no próximo vídeo. Tchau.